Gandhi G A grande alma sobre a política Política Semente da discórdia Tua raiz da terra dura da paz Meninos pobres pedem esmola No jardim do teu memorial O ganjo escorre do céu sem fim O céu sem mim Sem mal Gandhi G A grande alma sobre a política Política Semente da discórdia Tua raiz na terra dura da paz Meninos pobres pedem esmola No jardim do teu memorial O ganjo escorre do céu sem fim O céu sem mim Sem mal Amém 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 Amém